11 horas e 50 minutos desta terça-feira, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher e um grupo de mulheres vinculadas ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra e do movimento dos atingidos por barragens, o MST e o MAB, invadiram a sede do INCRA estão acampadas na sede do INCRA em Porto Alegre são várias reivindicações, esse mesmo grupo esteve na empresa Yara Fertilizantes no início da manhã desta terça-feira, Dia Internacional da Mulher as reivindicações são as mesmas, reforma agrária, cursos profissionalizantes abertura para as mulheres que trabalham na lavoura segundo a organização, não há hora para sair aqui da sede do INCRA os organizadores falam em mais de 1.200 mulheres mas a Brigada Militar que está aqui presente EPTC também presente aqui nesse momento, fala em torno de 400 mulheres várias barracas e o pessoal acampado na sede do INCRA na Avenida Loureiro da Silva em Porto Alegre com as informações diretamente de Porto Alegre André Luiz de Oliveira Alegre Luiz de Oliveira